O juiz arruma o cromômetro, bola em jogo pra você ligado na Globo. Um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses dois times. Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil pros dois. E o goleiro fica com a bola. Wendel. Danilo. A posição é normal, mas ele bateu pro gol! Meu Deus do céu! Foi muito pra fora! Ó, eu não sei se tanto assim agora, deixa eu ver por esse ângulo. Ah, um bom tanto pra fora, né? Elias. Fagner. Resolve bater pro gol! Gol do Corinthians! E-DINIS! Boa noite! DINIS! DINIS! E abriu o placar no início do jogo. É, a gente estava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa num bom ritmo o jogo, Caio. E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida. Vamos ver como é que as duas equipes reagem. Bruno Henrique bateu a bola para o campo de ataque. Rodriguinho. Wagner. Bruno Henrique. Se manda para o campo de ataque. Balão em campo não para o jogo. Bruno Henrique. Faz o lançamento. Usou habilidade, tocou, boa bola. O Bandeira marca impedimento. Ele está reclamando do desvio. Parece que não tenha havido. Ele está reclamando do impedimento. E acho que dessa vez o Bandeirinha se perdeu, né? Se perdeu, se perdeu. O jogador dava condições. A jogada é legal. O lançamento feito pelo goleiro. Fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Mais de 30 minutos. Danilo. Rodriguinho. Elias. Tenta e não consegue a jogada. Vamos acercá-lo. Danilo. Acabou ganhando o lance. Trinta e nove minutos. Bateu para frente. A bola está em jogo. Bruno Henrique. Perdeu o lance. Perdeu o lance. Bruno Henrique. O lançamento feito. Fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. E o árbitro capta o fim da primeira etapa. 1 a 0. A bola está em jogo para o segundo tempo. A estrela Ivete Sangalo, com a sua habitual sinceridade, mostra as novidades dos seus 20 anos de carreira daqui a pouquinho no Domingão do Faustão. Bom, o bote, o combate. O lançamento feito. Fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Segura, gol. Segura, gol. Fagner. 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 Perdeu o lance. Arremesso lateral. Ô Caio, eu sei que você não é técnico de futebol. Não tem obrigação de fazer substituição. Qual mexida lhe agradaria? Perdeu o lance. Entrará ao campo. E já o pé. Bateu e bateu mal. Bateu. O Wendel. Vai para a cobrança de escanteio. Mandou para longe. Bom, o bote, o combate. Acabou ganhando o lance. Bom, o bote, o combate. Perdeu o lance. Perdeu o lance. Luka. Toque foi bonito. Felipe. Arremesso lateral para a equipe. E. Bom, o bote, o combate. Elias. Número 11. Bate para frente. Bruno Henrique. Fez bem a jogada. Recebeu. Prendeu. Jogou atrás. No rebote. Gol. Teve tranquilidade de quem sabe também fazer o gol, né? E você já notou? Falando em relação de posicionamento de atacante. Essa bola sempre sobe para o centroavante. E. Olha aí, Clê. 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 E consegue converter em gol o bom momento que vivia. Teve muito mais iniciativa nessa segunda etapa. Balão em campo não para o jogo. Luka. Vai para a movimentação pelo lado esquerdo. Usou habilidade, tocou, boa bola. Prendeu, jogou atrás. E o árbitro apita. Termina o jogo. Termina o jogo.